Então agora, aproveita, entra com a gente aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos falar de concurso público, né? Concurseiro que não fala de concurso público não sofre, né? Isso. Fala aí, Michel, fala pros caras aí. Exatamente. Olga, eu vou te falar, não tem vida num primeiro momento mais ingrata que a de um concurseiro. Talvez de um preso, não sei, mas acho que quem tá no presídio sofre menos pressão, né? O concurseiro normalmente ele tá sem dinheiro, sem saber qual rumo tomar na vida dele e a prova, às vezes, já tem data marcada. Que nem mandou aqui o Arthur Vieira, que faltam 26 dias pra prova dele. É isso aí, o desespero começa a aumentar conforme o adiantar da prova vai se anunciando. E aí, então, como é que a gente consegue se dedicar e se planejar aí, às vezes, com falta de tempo, esposa, marido, ou então, não tem esposa, não tem marido, mas tem namorado, não tem namorado, mas trabalha, estuda, tem prova marcada. Porque isso também ajuda, porque, de certa forma, dá um ânimo, dá uma empolgação quando a gente já tem uma prova marcada, mas, às vezes, também atrapalha. Porque você termina um edital, já começa o outro, você tá sempre na pressão. E como é que a gente faz pra deixar isso aí, né, equilibrado e se sentir motivado? Isso aí é muito difícil. Vou te interromper, Michel. O Michel falou aqui a dúvida do Arthur Vieira, né? O Arthur Vieira tá perguntando se a gente tem alguma dica. Eu vou aproveitar. Vamos lá. E você que tá acompanhando a gente aí, que também tá prestes aí a... Tá com prova próxima aí, tá com dia de prova já agendado. Fala pra gente aqui que a gente aproveita e já faz um pacotão e já derruba tudo de uma vez, não é não, Michel? É isso aí, é isso aí. Concordo com o Rogério. Ô, Michel, eu queria que você falasse de um tema aí, cara, que é o desespero. Talvez isso seja o que mais aflige as pessoas, os concurseiros. Desespero. Como lidar com o desespero na hora de você enxergar lá na frente a sua possível aprovação? Troca uma ideia aí, Michel. É, o desespero a gente precisa primeiro entender de onde que ele vem, pra poder também tentar matar essa causa. Por quê? O desespero, muitas vezes, ele tá atrelado àquilo que nós, seres humanos, somos reféns, que é um negócio de um senso de urgência. A gente precisa tentar ter controle da nossa vida e nunca tem, né? A gente precisa saber quanto tempo a gente vai conseguir uma coisa, quanto tempo demora pra conseguir uma outra. Eu não sei quem tá aí solteiro, comprometido, mas às vezes a gente quer arrumar um companheiro, um parceiro, porque precisa ter uma data pra isso. E o concurso público não é diferente. O que talvez é desesperador é a pessoa estar lidando com um projeto em que ela não sabe se vai dar certo e quando vai dar certo. Essa ansiedade, que é uma ansiedade natural, mas que ela precisa ser trabalhada, é que gera todo esse desespero na maioria das vezes. Eu também sei que tem pessoas aí que tá com a água batendo no pescoço em termos de contas, coisas, tá sofrendo pressão no ambiente de trabalho, às vezes um assédio, e tá querendo migrar de uma carreira pra outra e muitas vezes o concurso público é um caminho. Então, ou seja, o motivo da ansiedade aí, dessa sensação de pressão, pode ser vários. E aí, cada um deles a gente precisa combater de alguma maneira. Existem vários caminhos, vários rumos. Talvez o melhor deles é a gente começar pelo começo. Qual que é começar pelo começo? É a gente conseguir entender onde é que nós estamos e onde nós queremos chegar. Muitas vezes a gente traça metas que são inalcançáveis no primeiro momento. E isso gera também um desespero. Às vezes a gente lidar com a situação que nós estamos vivendo agora no primeiro momento, que é alguém que tá começando a estudar do zero, alguém que não tem muito tempo todos os dias, alguém que tá estudando pra concurso e tá um tempo sem estudar e tá voltando, ficar toda hora pensando na aprovação pode gerar aí um desespero. Por quê? Porque algo tá muito distante. Mas se a gente traçar pequenas metas e metas intermediárias, isso às vezes ajuda a diminuir a ansiedade. Por que que ao invés de pensar na aprovação, a gente não pensa em resolver 15 questões, 10 questões no dia de hoje, sobre, por exemplo, direitos fundamentais? Se a gente coloca metas que são alcançáveis diariamente, a gente começa a sentir, ter a sensação de que nosso estudo, ele tá valendo de alguma coisa, tá dando certo. Quando a gente coloca como meta, querer passar no concurso público o mais rápido possível, passa uma semana, duas semanas, nada acontece, três semanas, nada acontece, de repente você faz uma prova, caso venha a reprovação, você pensa, nossa, eu tô há um mês, dois meses, fui vendo em função disso e fui reprovado. E aí começa a gerar frustrações, a ansiedade só aumenta, e daí talvez seja um verdadeiro de um dos caminhos, né? Você conseguir entender a sua realidade, entender que a meta não pode ser o destino final, mas o caminho dele. E o caminho dele muitas vezes é você traçar objetivos no meio do caminho que você precisa cumprir. Um dia, sua meta é 10 questões? 10 questões. No outro dia, é ler 15 páginas do PDF? É ler 15 páginas do PDF. Essa sensação vai diminuir a ansiedade. Além de outros, mas vamos falar dela por enquanto. Vamos deixar um link aqui pra você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link e ali você vai ter acesso a tudo. Inclusive é o ebook gratuito que a gente fez pra você com carinho.